Você já sabe o que é um crédito de carbono? Uma empresa diz que planta mais árvores pra vender pra outra, enquanto ninguém sabe atestar nada. É isso aí, meio ambiente. Quem fiscaliza isso? Quem garante que essas árvores estão lá? Quem garante que esses créditos de carbono não estão sendo vendidos pra três pessoas ao mesmo tempo? E agora, depois que o crédito de carbono já ficou batido, tá vindo uma novidade aí no mercado. Unidades de crédito sustentável. Pergunta pro Bruno Gaglinhaço. Se você quiser um crédito no banco, agora você vai precisar dessas unidades. E quem te diz quantas você precisa? Uma auditoria autorizada pelo banco. E quem vende essas unidades? Adivinha, mais uma empresa amiga do banco. É, pãozinho e verso. Parece que a indústria da sustentabilidade vai sustentar ainda muito vagabundo. Se você não entrar no esquema deles, já era! A greta vai ficar no teu pé e você não vai arrumar mais nada. É proteção sim, mas naquele bom estilo máfia. E é por isso que eu estou lançando hoje mais uma novidade da Ponzi Investimentos. O Ponzi Verde. É igual todos os nossos outros fundos. Só pintado da cor verde, que é muito mais bonita e passa esse frescor. Essa sensação de floresta, Amazônia. Tudo que todo mundo gosta. Vem com Ponzi Verde comprar, salvar Amazônia.